Ah, não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida, tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada, Rita de Cássia, rosa-flor. E deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos e famílias desiludiu sua decisão. Sei que somente a Jesus Cristo, jamais traí seu coração. Canta bem bonito. Ensina-me lição de vida, sofrer a má levando a cruz. Postiza a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ensina-me lição de vida, sofrer a má levando a cruz. Um refrão para Nossa Senhora de Fátima. A 13 de Maio, na cova do céu, aparece a vir. Ave Maria, ave, 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 Maria. Padre, agora vai buscar Jesus, se você puder se colocar de joelhos. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vocês, vós sois. Vós sois. Amadecido do céu, da noite e da mentira, das trevas para a luz. Busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Tem vida, só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e a vida. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz. As almas peregrinas que marcham para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Colocando-se na presença do Senhor, vivo. Presente no seu corpo, no seu sangue. Sua alma e divindade sobre nosso altar. Peço ao Senhor, nessa noite, que te conceda a alegria verdadeira. A pura alegria, a plena alegria. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria, descido do céu. Reza comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Dá-me receber. Dá-me receber. Este pão da alegria. Este pão da alegria. Que console as minhas lágrimas. Que console as minhas lágrimas. Que liberte as minhas angústias. Que liberte as minhas angústias. E que me conceda a segurança. Que me conceda a segurança. E a certeza. E a certeza. De que não permaneço sozinho. De que não permaneço sozinho. Mas antes. Mas antes. Sou amparado. Sou amparado. Pela tua presença. Pela tua presença. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria, descido do céu. Nesse quarto dia de nossa trezena. Em honra a Santa Rita de Cássia. Recordamos o amor a Deus. E a caridade com o próximo. Praticados por Santa Rita. Rezamos de maneira especial pelos doentes. E profissionais da saúde. É a caridade a mais divina. Entre todas as virtudes. Como o sol. Que tudo ilumina. E a todas as coisas oferece calor e vida. Assim. A caridade ilumina todas as outras virtudes. Dando-lhes luz. Calor. E movimento. É a virtude por excelência. E a mais sublime. Participação na santidade de Deus. Que é a caridade. Por isso. Quem permanece em caridade. Em Deus permanece. E Deus nele. É uma virtude infusa. Um dom do Espírito Santo. Que a modo de fogo. Penetra em nossos corações. E nos faz amar. A Deus sobre todas as coisas. E o próximo. Como a nós mesmos. Por amor a Deus. Querendo agora. Particularizar. Em que grau de perfeição. Possuía nossa santa. Essa sublime virtude. E com quanta perfeição. Cumpriu o primeiro. E o maior preceito. Do amor de Deus. E do próximo. Parece. Que achamos nos diante. De complicado labirinto. Impossível. De percorrer. Sem ter uma luz especial. Do céu. Porque. Se relembrarmos. Sua vida no mundo. Veremos que Rita foi. Até o dia de seu matrimônio. Modelo de recolhimento. De modéstia e obediência. Se pararmos. A consideração. Na vida de casada. E de viúva. Descobriremos nela. O exemplo da mulher forte. Verdadeira mártir da dor. E da generosidade. No perdão. Dos inimigos. Se a contemplarmos. No claustro. A veremos. Qual solícita abelha. Colhendo o perfume. Mais suave. E delicado. Das flores. Das virtudes. Ou. A concentração. Na contemplação. Dos mistérios. Da cruz. Porém. Tanto no mundo. Como no convento. Buscando a toda hora. A solidão. Para dar expansão. Aos ímpetos. Do amor divino. Com que o senhor. Se agradava. Em encher-lhe o coração. Se tivéssemos. De numerar. Mesmo de leve. Todas as provas. Da caridade. Ardente. De Rita. Para com Deus. E o próximo. Seria preciso. Examinar. A vida toda. Da santa. Porque toda ela. Outra coisa. Não foi. Se não. Perpétuo. E prologado. Holocausto. No altar. Do amor de Deus. E não deve. Causar-nos. Admiração. Que tão cuidadosa. Fosse. Do bem. Das almas. Logo. Ela. Que para remediar. Males. Não só. Da alma. Como também. Do corpo. Tanto fez. Desde menina. Instruindo. As jovens. De sua idade. Na piedade. Cristã. Induzindo-as. A desagravarem. A Deus. Das ofensas. Que constantemente. Recebe. Dos maus cristãos. Não esqueçamos. Queridos irmãos. O cuidado. Com que atendia. Os seus doentes. Para que não. Lhes faltasse. O auxílio. Da religião. Com que a igreja. Encaminha as almas. Para o céu. Como as animava. A suportar. Por amor a Jesus. Os trabalhos. Da doença. Como procurava. Com palavras. Consoladoras. Levantar o pensamento. Dos desfalecidos. Ao céu. Onde o pobre. Resignado. Alcançará. A recompensa. De suas privações. Rita. Não abandonava. Seus doentes. Até recolher. O último suspiro. Para com suas orações. Enviá-los. Ao seio. Da divina misericórdia. Por isso. Os doentes. Consideravam. A verdadeira felicidade. Ter rita. Perto de si. Por isso. Mereceu. Que o senhor. Enamorado. Das belas qualidades. De sua esposa. A honrar-se. Tanto. Nessa vida. Continuando. A honrá-la. Depois. De seu trânsito. Ao paraíso. Queridos irmãos. Com a mesma piedade. Com o mesmo carinho. Que Santa Rita. Cuidava dos doentes. Ela olha também. Para nós. Doentes. No corpo. E na alma. E lá do alto. Junto. Do trono. De Deus. Ela alcança. Para nós. A cura perfeita. Dos males. Também. Do corpo. E da alma. Por isso. Com muita fé. Nesse quarto dia. De novena. Imploremos. A querida Santa Rita. De Cássia. A libertação. De todos os males. De todos os males. Que nos afringem. Peçamos a Santa Rita. A cura plena. E total. Dos males. Que nos incomodam. Que fragelam. O nosso corpo. E antes. Que fragelam. O nosso espírito. Rezemos com fé. Juntos. Essa oração. A querida Santa Rita. De Cássia. Diante do trono. Da graça. Aonde ela suplica. Por nós. Jesus Cristo. Vive presente. No altar. Excelsa. Protetora. Ó. Gloriosa. Santa Rita. De Cássia. Remédio. Para todas as aflições. Volvei. Sobre os meus. Padecimentos. O vosso olhar. Pleno. De misericórdia. Em honra. Do sacratíssimo sangue. De nosso Senhor Jesus Cristo. Em memória do espinho. Que tivestes na fronte. E da chaga. Que suportastes pacientemente. Rogo-vos. Interceder por mim. Junto do vosso divino esposo. Para que me seja dada a graça. Que nesta angústia. Vos imploro. Cada um recorde a sua intenção. Milagrosa Santa Rita de Cássia. Rogai por mim. Favorecei minha súplica. Vós que resolveis todas as dificuldades. Que sois a santa advogada dos impossíveis. Que por vossas sublimes virtudes. Tudo conseguis em nosso benefício. Volvei um olhar generoso. A esta aflita criatura. Que recorre a vossa proteção. Em meio aos males e angústias. Dessa vida de lágrimas. Erguei os sentidos. Da vossa piedade. Ajudai-me. Patrocinai minha causa. Dai-me remédio e amparo. Nas minhas aflições. Socorrei-me. E defendei-me em todos os perigos. Da alma e do corpo. Amém. E agora com toda a fé. Traga nas suas mãos. A coroa de Santa Rita. Esse abençoado objeto. Que nos recorda a devoção. A nossa padroeira. E rezemos juntos. Iniciando. Se a esperança se acabou. Se a alma segue aflita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução. Presta a dor que o peito habita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Pai nosso. Que estáis nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Recordando as três disciplinas diárias. De nossa querida Santa Rita. Que eram instrumentos verdadeiros. Para aproximá-la e mantê-la em comunhão com Deus. Rezemos. Se de mim a protetora. Rita bem-aventurada. Se de mim a protetora. Rita bem-aventurada. Se de mim a protetora. Rita bem-aventurada. Se a esperança se apagou. Se a alma segue aflita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução. Presta a dor que o peito habita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Recordemos agora. Os quatro anos que nossa querida Santa Rita de Cássia. Viveu alimentada somente com a Santa Eucaristia. Alimento da eternidade. Verdadeiro gozo do céu. Diante de Jesus vivo e sacramentado. Rezemos. Essa segunda parte da coroa de Santa Rita. Se de mim a protetora. Rita bem-aventurada. 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 Se a esperança se apagou. Se a alma segue aflita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução. Presta a dor que o peito habita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Recordando os quinze anos. Nessas quinze contas. Quinze anos que nossa querida padroeira. Trouxe em seu corpo. A marca da união plena. Com a paixão do Senhor que nos salva. Redime. E reconduz. Ao reino eterno. Rezemos juntos. Se de mim a protetora. Rita bem-aventurada. 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 Rita bem-aventurada. Ser de mim a protetora, Rita bem-aventurada, se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita, se não há mais solução, presta a dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós, rezemos juntos queridos irmãos, a ladainha de nossa padroeira, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos, Pai Celestial que sois Deus, tem de misericórdia de nós, Filho Redentor do mundo que sois Deus, tem de misericórdia de nós, Espírito Santo que sois Deus, tem de misericórdia de nós, Brindade Santa que sois um só Deus, tem de misericórdia de nós, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Virgem das Virgens, rogai por nós, Santa Rita Sol Luminoso para criar ao Porto da Salvação, rogai por nós, Santa Rita Intercessora dos Aflitos, rogai por nós, Santa Rita Anjo de Caridade, rogai por nós, Santa Rita Serafim Inflamado no Amor Divino, rogai por nós, Santa Rita Modelo Exemplar de Mulher, rogai por nós, Santa Rita Modelo Exemplar das Esposas, rogai por nós, Santa Rita Modelo Exemplar das Mães, rogai por nós, Santa Rita Modelo Exemplar das Religiosas, rogai por nós, Santa Rita Coroada de Espinhos de Cristo Crucificado, rogai por nós, Santa Rita Valioso Auxílio em todas as Necessidades, rogai por nós, Santa Rita Sol Brilhante da Igreja Católica, rogai por nós, Santa Rita Exemplar das Esposas, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós,oro Inexplicável Gozo que Tivestes no dia da Vossa Profissão Religiosa, Amparai esta súplica, pelas Particulares Consolações que Gozou a Vossa Alma, Amparai esta súplica, Pelas Graças que Recebestes do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, Amparai esta súplica, Pela cruz de um marido incompatível Amparai esta súplica Pelas dores crudelíssimas que sofrestes em vossa fronte Amparai esta súplica Por todas as vossas tribulações Amparai esta súplica Pela vossa vida paciente, penitente e solitária Amparai esta súplica Vós cujo coração foi um trono de majestade divina Amparai esta súplica Vós que sendo uma criatura terrena Pareceis um querubim celeste Amparai esta súplica Vós que recebestes o poder de triunfar dos impossíveis Amparai esta súplica Vós que sois a consoladora dos necessitados Amparai esta súplica Vós que fostes assinalada com o selo de Jesus Cristo Amparai esta súplica Vós que tudo podeis junto de Jesus e Maria Amparai esta súplica Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende misericórdia de nós Assinalaste Senhor a tua serva Rita Com sinal da tua caridade e paixão Oremos Deus que vos dignastes Conferir a Santa Rita Tamanha graça Que havendo ela vos imitado no amor aos seus inimigos Trouxe no coração e na fronte Os sinais de vossa caridade e sofrimento Concedei Nós vô-los suplicamos Que por sua intercessão e seus méritos Amemos os nossos inimigos E perenemente contemplemos as dores de vossa paixão Merecendo receber a recompensa eterna Prometida aos mansos e humildes Amém Estenda tua mão para o altar Nele Acolhe nossas súplicas apresentadas pelas mãos De Santa Rita de Cássia O próprio Senhor O Deus vivo Presente Providente Bondoso e compassivo Justo e santo Com as mãos estendidas Apresenta meu irmão Tua súplica Teu pedido O Senhor Nada nega Aqueles que suplicam com o coração Humilhado e constante Nós te pedimos Senhor Olha para nós Atendei Senhor As nossas súplicas Ouvi os nossos pedidos Tão perto de mim Nós cremos Senhor Que a tua presença Consola, acalenda Que a tua presença envolve Senhor O nosso coração nessa noite E até eu posso tocar Jesus está aqui Tão perto de mim Que a tua presença Que a tua presença Saudemos, com muita alegria, o Senhor vive presente, entoando o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo Teu lugar. Venha a fé, por suplemento, os sentidos completam. Canta. Ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, aleluia, que contém todo sabor, aleluia. Amém. 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 E mais uma vez, pensa naquilo que você queira que seja abençoado nesse momento. Seus anseios, teus projetos, tua saúde. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Tomo posse da bênção de hoje Tomo posse da bênção de hoje E isso Tomo posse da bênção de hoje 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 Tchau. Tchau. Eisson. Eisson, teste, som. Eisson. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao quarto dia da trezena e fechem-se louvor a Santa Rita de Castro. Intenções, rezaremos pela alma de Yolanda Nunes de Oliveira Borges, Adijar da Mata, pela uma graça alcançada, pela saúde de Rodolfo Ceroni, Oliveira e Silva, Stephanie Luisa Oliveira e Silva, todos da família Costa Moreira, Guilherme Gomes Tavares, aniversário, Elbe Rogério, 10 anos de Renato Augusto Silva Machado, pela saúde de José Antônio Nunes Batista e Murilo Bento de Moraes Aguiar. Pedimos a intercessão de Santa Rita por todos os festeiros, noveleiros, equipe de festa e pelos padres Gil Jardene e padre Deneval Teres e pelos doentes e profissionais da saúde. Quantas lições nos oferece essa vida tão santa e, ao mesmo tempo, tão sofredora? Realmente, o sofrimento é uma escola de perfeição e união com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo insinua esta verdade, quanto afirma que, se alguém quer ser seu discípulo, tome a cruz da penitência e da renúncia das paixões e, então, o siga. Sede minha protetora. A não há rosas sem espinhos, não no canteio de Jesus. A quem quiser ganhar a vida, tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada, Rita de Cássia, Rosa, Flor, Que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Tem sofrimentos e famílias, desiludiu sua decisão. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, Ensina-me a lição de vida, Sofrer a mar, levando a cruz, Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, Ensina-me a lição de vida, Ensina-me a lição de vida, Sofrer a mar, levando a cruz, Na amarga vida, ó Santa Rita, Quem sabe amar, sabe sofrer, E no silêncio, que tortura, Aprende a arte, Aprende a arte de viver, O Teu semblante refletia, Da Tua vida o esplendor, Da Tua vida o esplendor, A luz brilhante da alegria, A luz brilhante da alegria, De expressar nosso Senhor, De expressar nosso Senhor, O Teu perfume tão divino, O Teu perfume tão divino, Faz nosso povo, Faz nosso povo então sonhar, Mesmo sofrendo, Mesmo sofrendo nessa vida, Só é feliz, Quem sabe amar, Fostes a rosa preferida, Ó Santa Rita de Jesus, Ensina-me a lição de vida, Sofrer a mar, levando a cruz, Queridos irmãos e irmãs, Boa noite, Sejam todos bem-vindos, Mais uma vez, Celebramos hoje, O quarto dia, Da nossa trezena, Acolho aqueles, Que nos visitam, Que participam conosco, Também aqueles, Que nos acompanham, Pelas redes sociais, Que Deus, Te coloque, Em comunhão plena, Com Ele, Mesmo aí, Na sua casa, Onde quer que você esteja, Hoje, Acolho com muita, Alegria, É uma alegria, Para a nossa comunidade, Tê-lo aqui, Padre Beneval, Padre Beneval, E eu, Começamos juntos, A nossa caminhada vocacional, De discernimento, De encontro, De seminário, E hoje, Acolho aqui, Padre Beneval, Que vem da paróquia, Nossa Senhora do Pilar, Em Pilar de Goiás, E é, Meu irmão, Duplamente, Somos irmãos no sacerdócio, Somos irmãos, Porque somos conterrâneos, Lá de Campo e Norte, Foi lá que a nossa vocação, Foi semeada, Plantada, Muito bem-vindo, Fique à vontade, Colhamos com a salva de palmas, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, É sempre que seja louvado, Amados irmãos e irmãs, Agradeço pela acolhida, Agradeço meu irmão Padre Gilson, Pelo convite, De estarmos celebrando, Vivendo este tempo de graça, Este tempo de festa, Em nossa comunidade paroquial, Este nosso retiro espiritual, De treze dias, Então nós vamos iniciar juntos, Invocando sobre nós, A benção de Deus, A graça do Senhor, O sinal da cruz, Cantemos, Em nome do Pai e do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Em nome do Pai e do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Estamos aqui reunidos, Neste santo lugar, Para louvar e bendizer, A trindade, Amém, Em nome do Pai e do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Em nome do Pai e do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Irmãos e irmãs, Que a graça e a paz, De Deus nosso Pai, O amor de Jesus Cristo, E a comunhão do Espírito Santo, Estejam sempre convosco, Bendito seja Deus, Que nos reuniu no amor de Cristo, O Senhor Jesus, Que nos convida, A mesa da palavra e da Eucaristia, Nos chama a conversão, Reconheçamos sermos pecadores, E invoquemos com confiança, A misericórdia de Deus, Sobre cada um de nós, Reçamos a graça do perdão, De nosso bom Deus, Por todos os pecados, Que cometemos, Por todas as nossas faltas, Os nossos pecados cometidos, Contra Deus, Pela nossa falta de fé, Nossa falta de confiança, Pelas vezes que não fomos fiéis, Ao mandamento, De amar a Deus, Reçamos a Deus o perdão, Pelos pecados cometidos, Contra a igreja, A sua sacralidade e santidade, Peçamos que o Senhor tenha compaixão de nós, Pelas faltas que cometemos, Contra o nosso semelhante, Pelos nossos falsos, Julgamentos, Pelas vezes, Que denegrimos, Pelas vezes, Que caluniamos, Peçamos, Que Deus tenha piedade de nós, Também pelos pecados cometidos, Pelos pecados cometidos contra nós mesmos, Que o Senhor possa nos dar a graça, Do verdadeiro perdão, Da verdadeira contrissão, Para que possamos assim, Lavados e purificados, Celebrarmos dignamente, Este santo sacrifício, Quero confessar a Ti, Ilumina minha alma, Eu reconheço, Sou pecador, Diante de mim eu sei, Está sempre o meu pecado, Foi contra Vós, Que eu pequei, Que ele é eleição, Cris-se eleição, Que ele é eleição, Que ele é eleição, Cris-se eleição, Que ele é eleição, Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, Tenha compaixão de nós, Perdoe os nossos pecados, E nos conduza a vida eterna, Amém, Glorifiquemos a Trindade Santa, Cantando o Hino de Glória, Glória, Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas alturas, Paz, Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai, Onipotente, nos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós nos glorificamos e em nós nos damos graças, em nossa glória. Glória a Deus nas alturas, boa glória, e a nós a sua paz, glória, glória a Deus nas alturas, boa glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Tem de piedade vós que estás à direita do Pai. Tem de piedade vós que tiras o pecado do mundo. Tem de piedade, a glória e a nossa súplica em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, boa glória, e a nós a sua paz, glória. Glória a Deus nas alturas, boa glória, e a nós a sua paz, só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, sua paz. Glória a Deus nas alturas, boa glória, e a nossa súplica em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, boa glória, e a nós a sua paz, glória. Oremos esta Santa Eucaristia, rezamos por todos nós aqui reunidos, pelas pessoas que nos pediram orações, também rezemos por todos os que estão nos ajudando nesta trezena. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado, e concedê-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor, quando é acolhida, vai nos transformando e nos santificando. Cristo é o pastor, verdadeiro, que nos conduz e nos faz participar com Ele no anúncio da redenção. Ele nos dá a sua própria vida. Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo, Tu entrastes na casa de pagãos e comestes com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha, que é sustentada pelos quatro pontas. Descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi, De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez, Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repartiu-se por três vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinha sido enviado de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer, Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizado no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo, Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Minha alma suspira por vós, Por vós, ó meu Deus, Minha alma suspira por vós, Por vós, ó meu Deus, Assim como a coça suspira por vós, Assim como a coça suspira pelas águas correntes, Suspira igualmente minha alma, Por vós, ó meu Deus, Minha alma suspira por vós, Por vós, ó meu Deus, A minha alma tem sede de Deus, E deseja o Deus vivo, Quando terei a alegria de ver, A face de Deus, Minha alma suspira por vós, Por vós, ó meu Deus, Enviai vossa luz, Vossa verdade, Elas serão o meu guia, Que me levem ao vosso monte santo, Até a vossa morada, Minha alma suspira por vós, Por vós, ó meu Deus, Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria, Nosso louvor cantarei ao som da harpa, Meu Senhor e meu Deus, Minha alma suspira por vós, Por vós, ó meu Deus, Minha alma suspira por vós, Por vós, ó meu Deus, Aleluia, 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 Tua palavra é como fogo, Que faz arder o coração, Traz a verdade e ilumina a nossa vida, Tua palavra é como fogo, Que faz arder o coração, Traz a verdade e ilumina a nossa vida, Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Em verdade Em verdade vos digo Quem não entra no redil das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Quem entra pela porta É o pastor das ovelhas A esse o porteiro abre E as ovelhas escutam a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome E as conduz para fora E depois de fazer sair Todas as que são suas Caminha a sua frente E as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Mas não seguem um estranho Antes Fogem dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou essa parábola Mas eles não entenderam Mas eles não entenderam O que ele queria dizer Então Jesus continuou Em verdade Em verdade E vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vieram antes de mim São ladrão Ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não o escutaram Eu sou a porta Quem entrar por mim Será salvo Entrará e sairá E encontrará pastagem O ladrão só vem O ladrão só vem para roubar Matar e destruir Eu vim Para que tenham vida E a tenham em abundância Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus queridos irmãos e irmãs Uma boa noite a todos Sejam todos bem vindos A esta Santa Eucaristia Este quarto dia Da nossa trezena Em louvor a Santa Rita de Cássia Cumprimento também As pessoas que estão nos acompanhando Em suas casas Pelos meios Pelas redes sociais Que Deus Que a graça de Deus E a benção do Senhor Possa alcançar também A cada uma destas pessoas Aos nossos irmãos visitantes Sejam bem vindos aqui A comunidade Santa Rita de Cássia Para podermos celebrar Vivemos este tempo de graça Este tempo de santidade Este tempo onde nós Poderemos fazer a experiência De um Deus que se doa De um Deus que realiza A sua graça em nós Que faz acontecer As suas promessas E Deus é fiel Às suas promessas Deus é fiel Àquilo que Ele prometeu Para cada um de nós Pedir e recebereis Batei e a porta Se abrirá E devemos ter esta confiança Meus queridos irmãos e irmãs Afinal de contas Como devotos que somos De Santa Rita de Cássia A Santa dos Impossíveis Devemos ainda mais Termos esta certeza Em nosso coração Hoje também nós celebramos A memória De Nossa Senhora de Fátima Então motivos para louvarmos Motivos para termos Esta certeza da benção De Deus Não faltam E não devem faltar Na nossa vida Na nossa caminhada de fé 102 anos Nós estamos Comemorando E celebrando também Hoje Das aparições De Nossa Senhora de Fátima Pedindo a intercessão De Maria Santíssima Nossa Boa Mãe Pedindo a intercessão De Santa Rita Padroeira Nossa Aqui estamos nós Aqui estamos nós Para vivermos Este tempo solene Meus queridos irmãos e irmãs Olhando a liturgia da palavra Deste dia de hoje Podemos nos questionar E nos perguntar Quem é merecedor Da salvação Ou melhor Quem é merecedor Da graça de Deus Na sua vida É claro que Pelas nossas próprias capacidades Pelas nossas próprias forças Pelas nossas próprias É Insinuações Digamos assim As nossas próprias moções É impossível para nós Nós não somos merecedores Mas pela graça de Deus Pela sua misericórdia Pela sua bondade Todos nós somos merecedores Da graça de Deus Todos nós merecemos A graça de Deus Em virtude da sua misericórdia Em virtude da sua benevolência Para com a humanidade Nós ouvimos isto Na primeira leitura Dos atos dos apóstolos Que é continuação também Da leitura de ontem Do domingo Quando Paulo Anuncia a palavra Aquelas pessoas Não acolhem Os judeus Instigam outros Para poderem Fazer com que eles Fossem expulsos Da comunidade Devido a inveja Devido Aquele coração Fechado Por parte dos judeus Que estavam querendo Voltar à vida antiga À vida passada Que deram atenção Às fofocas Às picuinhas Às coisas que Os outros Instigaram ali Contra Paulo e Barnabé E Paulo então diz Já que vocês Não quiseram Era preciso Anunciar primeiro A vocês A palavra Mas já que O povo eleito O povo escolhido O povo da primeira hora Não foi Merecedor Desta graça Ou melhor Não quis Esta graça A vida eterna Nós vamos Nos dirigir Aos pagãos Nós vamos Nos dirigir A aqueles Que estão À margem A aqueles Que não são Parte Do povo eleito Do povo escolhido De Deus E assim fazem Paulo e Barnabé E hoje Nós acompanhamos A continuação Onde se apresenta A pessoa De Simão Pedro Quando Deus Revela Para ele também E quando Chega para ele Aquelas notícias De que os pagãos Estavam abraçando A fé De que os pagãos Estavam vivenciando O ensinamento De Deus E Pedro Com o coração Também mais Ainda voltado Ao judaísmo Que foi até depois Um motivo De discussão Dele em São Paulo Para chegarem A um consenso Para chegarem A um denominador Comum Para chegarem A uma resolução E chegarem A definição De que a graça De Deus É para todos Não é para este Para aquele Ou para aquele Grupo específico Mas é para todos Aqueles Que se abrem Para todos Aqueles Que desejam Receber esta graça Do Senhor Desejam receber Esta manifestação De Deus E desejam Receber A vida eterna Por meio Do santo batismo Então Pedro Hoje contempla Esta graça Ele contempla Primeiro por aquela Visão que ele tem Daqueles animais Que são colocados A sua frente Onde Deus Diz a ele Come Se alimenta Ele ainda Com o coração Cheio de judaísmo Diz Jamais Colocarei Coisa impura Na minha boca E eram os preceitos Do judaísmo E olha que Jesus Já havia dito Quando caminhou Com eles Ali Na vida Mortal De Jesus Jesus já havia Proclamado Que a criação De Deus É boa Então Deus Responde Não chames impuro O que Deus Santificou Não chames impuro Então ele compreende Ele compreende Que ele devia Também anunciar Devia também Pregar Devia também Ir Ao encontro Daquele que Enviara outros Para convidá-lo Para ir até a sua casa E o Espírito Santo Desce sobre eles A graça de Deus Desce sobre eles Se manifesta E Pedro então Compreende Por isso sereis Batizados No Espírito Santo Compreende Aquela fala De Jesus João batizou Com água Mas Jesus batiza Com o Espírito Santo E todos Meus queridos Irmãos e irmãs Sem exceção Todos recebem Esta graça Todos aqueles Que desejam Repito novamente Todos aqueles Que querem Todos aqueles Que se abrem Para a graça De Deus Para a bondade Do Senhor E a graça De Deus Não é mais outra Senão a vida Eterna Comunicar Esta Esta força Do Espírito Santo Que nos conduz Para a eternidade Por meio Da nossa profissão De fé Por meio Do nosso Crer em Deus Por meio Do nosso Vivenciar O ensinamento De Deus Crer Não simplesmente Em uma atitude Intelectual Uma atitude Mental Mas o crer Que se traduz Em testemunho O crer Que se traduz Em mudança De vida Em conversão Diária Com as nossas Palavras As nossas Atitudes Com a nossa Própria Vida E também Com a cruz De cada dia Que nós carregamos Isto é crer Em Deus Não é simplesmente Um acreditar E ficar Ali distante De Deus Distante Da comunidade Distante Da igreja Como muitos Infelizmente Hoje Pensam ser assim Fechados Em si Fechados Numa fé Individualista Numa fé Subjetivista Onde pensam Eu me basto Eu e Deus Aqui nós resolvemos Tudo aquilo Nada disso A graça de Deus A benção de Deus A bondade do Senhor E a sua misericórdia Se manifesta na comunidade Se manifesta de maneira Plena E eficaz Na igreja Nesta comunhão Com o Senhor Por meio da igreja Então é ilusão Nós pensarmos Que aqui está bom Eu faço as minhas orações Eu não preciso Eu não preciso De Deus Ou melhor Eu não preciso Da igreja Eu não preciso De procurar o padre Para muitas vezes Me confessar Quando for preciso Eu não preciso Dos sacramentos Isso é ilusão É um catolicismo Falso É uma fé Fajuta É uma fé Efêmera É uma fé Que não sustenta Que não sustenta E esta graça Meus queridos Irmãos e irmãs Aqui nós podemos Vivê-la Aqui nós podemos Segui-la E justamente Crendo em Deus Nós teremos esta graça De poder então Praticar e seguir O seu caminho Aqui nós adentramos No santo evangelho Que também é Sequência Do evangelho Que nós ouvimos ontem Onde Jesus No domingo do bom pastor Diz Eu sou o bom pastor Das ovelhas As ovelhas Escutam A minha voz E me seguem Hoje Jesus Se coloca Num segundo Momento Deste seu Pastorear Deste seu Ser o bom pastor Da humanidade De todo o povo De Deus Jesus se coloca Também como a porta Jesus se coloca Como a porta Por meio da qual Da qual E pela qual Nós que somos ovelhas Povo Santo de Deus Poderemos entrar Poderemos entrarmos E sairmos Quando quisermos É tão bonito É tão bonito Esta liberdade Que o senhor Nos dá É tão bonito Esta liberdade Que ele coloca Em nossas mãos Para podermos Ter acesso Também A graça De Deus Para podermos Viver No meio Da sociedade Também Cumprindo As nossas missões Os nossos deveres De cidadão Que nós somos Então este Entrar e sair Esta liberdade Este ir Até as verdes Pastagens Se alimentar Para poder ser Fortalecido E seguir No caminho Da santidade Seguir no caminho Do bem Seguir no caminho De Deus Então Jesus diz Nós devemos Entrar Por meio Dele Entrar Por meio Dele Claro Queridos Irmãos Irmãs Jesus é a porta E a única Porta Para o reino Dos céus A única Porta Para o reino Dos céus Mas Jesus Não é sozinho Jesus Não é sozinho Para isso Nós temos A intercessão Dos santos Santa Rita Nossa Senhora Onde nós podemos Contar com essa graça Contarmos com essa intercessão Com esse auxílio a mais Para podermos Prosseguir Neste bom caminho Para podermos Prosseguir no caminho Da santidade Jesus é o único caminho Já diz Ele mesmo Eu sou o caminho A verdade e a vida Jesus é o único caminho Mas este único caminho Não é um caminho Solitário Não é um caminho Egoísta Não é um caminho Fechado em si mesmo Mas é um caminho Rodeado É um caminho Onde nós podemos Ter uma comunhão De dons Entre o céu E a terra Termos a intercessão Dos santos Sobre nós E para conosco Não somente Dos santos Canonizados Que nós conhecemos Mas quantas pessoas Boas Talvez até da sua família Mesmo Que já faleceram Tantas pessoas boas Que você crê Que está na presença De Deus E você acredita Que está no reino Dos céus Também eles Nós rogamos A intercessão E claro Que nossa padroeira É poderosíssima Santa Rita de Cássia Padroeira Dos milagres Impossíveis E dizia O padre Gilson Durante O salmo De resposta Não pode conversar Durante as leituras Não Mas eu quebrei Ali esse protocolo E durante o salmo Eu dizia Para o padre Gilson Que lá em Brasília Quando nós estudávamos Lá Na teologia Eu fazia pastoral Na paróquia Chamada Santa Rita de Cássia A primeira paróquia Da Arquidiocese de Brasília Ali no setor Na L2 Norte E no dia de Santa Rita Era a minha prova De volante Eu não era muito bom De volante Nada né Aprendi a dirigir lá Eu falei Ô minha Santa Rita Bem no dia Foi providência de Deus Foi graça de Deus Trabalhando na paróquia De Santa Rita No dia de Santa Rita 22 de maio Daquele ano Eu pedi o padre Eu falei Padre ó Hoje é a prova Era um sábado E eu tenho que ir lá fazer Ele vai Vai em paz E eu fui lá Diante da imagem de Santa Rita E pedi para ela iluminar Porque eu estava ganhando Aquela Aquela Possibilidade De tirar minha carteira Minha CNH E eu fui lá então Que eu falei Só tem essa chance Santa Rita Me ajuda aí Seminarista não tem nem onde Cair morto Digamos assim Naquele tempo Hoje eu não sei Mas no meu tempo era assim E o padre da paróquia Que me patrocinou Essa carteira E eu falei Quantas chances eu tenho Padre Só uma Só uma Não tem mais Então no dia de Santa Rita Eu fui lá Diante da imagem Fiz a minha oração Fiz o meu pedido Com fé Com confiança Coisa simples Olhando assim Humanamente falando Mas eu pedi Eu quero passar E é hoje Só tem essa chance E fui Fiz a prova Antes de terminar O percurso O instrutor já falou Pode descer Vai embora Já passou Graças a Deus Eu já saí correndo Já pulando de felicidade Santa Rita Não é que seria Uma causa impossível Mas devido ao nervosismo A angústia Quem já passou por esses momentos Sabe Como é E ela intercedeu Tenho certeza Por isso eu tenho um carinho Não só por isso Mas porque Eu também trabalhei ali Naquela comunidade Naquela paróquia E aprendi a ter um carinho Um zelo Um amor Muito grande Por Santa Rita Pedindo sempre A sua intercessão Para o meu ministério Para o meu sacerdócio Para poder viver Também as virtudes Que ela viveu O sofrimento Muitas vezes Calada O sofrimento Diante de Deus E ela Sozinha ali No quarto escuro Da sua própria vida Da sua própria existência Da noite escura Que ela atravessou E como nós devotos Conhecemos muito bem Tanto sofrimento Santa Rita passou Tantas batalhas Ela teve que enfrentar Primeiro para Para acolher Aquele chamado de Deus Que ela sentiu Lá na sua juventude ainda Ou infância O chamado A vivência Da doação total Da entrega total De vida consagrada Mas que devido As circunstâncias Teve que se casar Abraçou o matrimônio Como uma verdadeira esposa Teve dois filhos Como uma verdadeira mãe Cuidou desses filhos Um marido problemático Um marido Que não era digno dela Também Digamos assim Mas que ela abraçou Com fé E viveu aquele momento Viveu aquela graça Teve aprovação Do momento ali Da perda do esposo Também Depois o desejo De vingança Dos filhos E Santa Rita Cheia de amor Para com Deus Pede ao Senhor Que preferia Vê-los Mortos Sem vida Do que eles Cometerem um assassinato Ou algo assim Perderem o céu Então Eles também São levados Para o reino Dos céus Por Deus E Santa Rita Então Cumpre a sua missão Depois de muito Sofrimento De muita provação De muita luta De muitos milagres Também realizados E sinais Extraordinários Os sinais Das rosas Que todos nós Conhecemos Para poder adentrar Na vida religiosa E consagrada Para poder ganhar Ali o direito Também Dado por Deus Mesmo De estar ali dentro Dentro da comunidade Dentro da vida Consagrada E ali sofreu Muito também Como nós Conhecemos Então Santa Rita Meus queridos Irmãos e irmãs É modelo Para nós É intercessora Para cada um De nós E realmente Eu tenho certeza Que muitos De nós aqui Podemos testemunhar Graças Que já alcançamos De Deus Pela intercessão De Santa Rita Então não Desistamos Não desistamos De pedir Não desistamos De clamar Essa graça Do Senhor E não desistamos De sermos De Deus Porque como disse Antes Nós também Merecemos Somos merecedores Pela misericórdia De Deus Das suas bênçãos Das suas graças Nós que não éramos Povo de Deus Que abraçamos A fé Que abraçamos O batismo Nos tornamos Então povo de Deus Filhos e filhas De Deus Escolhemos Viver esta fé Este cristianismo Sermos discípulos De Jesus Para um dia Estarmos no céu Com Ele também Que o Senhor Nos conceda Esta graça Que nossa Boa Mãe Maria Santíssima Nossa Senhora De Fátima Que nossa Intercessora Santa Rita De Cássia Esteja sempre A interceder Por nós Pelas nossas Famílias E pelos nossos Pedidos Que nós colocamos Diante do altar Do Senhor Que Deus nos abençoe Que Maria Interceda por nós E Santa Rita Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Com o coração Cheio de fé E confiança Apresentemos Ao Senhor Irmãos e irmãs Os nossos pedidos As nossas preces Comunitárias Santa Rita Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus Por nós Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus Por nós Olhai com bondade Sobre todos nós Pois Mesmo Desejando a perfeição Da vida Ainda somos Muito frágeis E precisamos De vossa misericórdia Por isso Vos pedimos Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus Por nós Dai Senhor Todos os dias Através da palavra De Eucaristia A alegria da fé Aos enfermos E que eles Encontra a saúde No corpo E a proteção Na alma Nós os pedimos Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus Por nós Guardai e protegei Os profissionais Da saúde Que lutam Em favor da vida No acolhimento Aos doentes E sofredores Repartindo com eles A própria vida Nós os pedimos Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus Por nós Conduzi Sob Vossa Vossa luz Senhor O nosso parco Gilson Jardene E o padre Beneval Teles Que através De sua fé Saiu De si mesmo E se dispôs Diante do seu povo Como bons pastores Tendo a missão De construir O reino De Deus Nós os pedimos Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus Por nós Diante do altar Do Senhor Convido você Neste momento A colocar o seu pedido A sua intenção O seu coração Para que o Senhor Possa receber As nossas intenções Receber os nossos pedidos Que são colocados Diante do altar Pela intercessão De Santa Rita Padroeira E protetora E também Intercessora Dos impossíveis Recebei Senhor Todos os nossos pedidos Recebei Senhor Essas intenções Que cada irmão Coloca diante Do teu altar Intenções de saúde Intenções de trabalho Intenções da família Intenções de libertação Recebei E acolhei Senhor Em vosso Amado coração E concedei-nos As graças Que são necessárias Para seguirmos No bom caminho Tudo isso Senhor Nós te pedimos Por Jesus Cristo Teu filho E nosso irmão Que vive reina Para sempre Amém Sobre este altar Vidas Vidas frutos Dos corações A se ofertar Vidas frutos Dos corações A se ofertar Cantos A se ofertar Cantos festa anel O Pai a esperar Todos vem Todos vem pra celebrar O Senhor Necessivo amor Em teu abraço Em teu abraço Nosso Nosso nada Nosso nada Amém 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 anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando conosco a uma voz. A luz da vossa glória, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor Bendito o que vem em nome do Senhor Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda ao Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos E enfim nós os pedimos, tem de piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo Com os santos apóstolos, Santa Rita E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 O Senhor nos comunicou o Seu Espírito Com a confiança e a liberdade De filhos e filhas Digamos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra, como no céu Por conosco, que cada dia saiu Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissertes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre Convosco O amor de Cristo nos uniu O Espírito de Cristo ressuscitado Saudai-vos com sinal de paz Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Cordeiro de Deus Seu refúgio Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Senhor 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 Eu não sou dito Que entreis em minha morada Mas dizei Umas palavras E serei salvo Cordeiro de Deus 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 Cada vez que comemos deste pão O teu corpo nos enovoa Nesta comunhão Cada vez que bebemos deste vinho O teu sangue nos transforma Nesta comunhão de amor Quem come deste pão Viverá para sempre Só tu tens palavras de vida Vida eterna Vida eterna Para onde? Longe de ti Tu nos atraístes Viverá para sempre Viverá para sempre O teu corpo nos transforma Nesta comunhão Cada vez que bebemos deste vinho O Teu sangue nos transforma Nesta comunhão de amor Deus entre nós Holocausto de amor Eterna e nova aliança Em Teu sangue Elevado na cruz Cordeiro de Deus Tu nos atraístes, ó Senhor Nós somos Teus Cada vez que comemos deste pão O Teu corpo nos renova Nesta comunhão Cada vez que bebemos deste vinho O Teu sangue nos transforma Nesta comunhão De amor Cada vez que comemos deste pão O Teu corpo nos renova Nesta comunhão Cada vez que bebemos deste pão O Teu sangue nos transforma Nesta comunhão O Teu sangue nos transforma Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Nós Te agradecemos Senhor Jesus Cristo Cristo vivo e presente em meio a nós, te louvamos, bendizemos e adoramos, pelo teu corpo, sangue, alma e divindade, que acabamos de receber, alimento espiritual, sustento da nossa fraqueza, que o teu santíssimo corpo e sangue, Senhor, possa nos fortalecer, possa nos dar as graças necessárias na nossa vida. Olhai, Senhor Jesus, por todos nós aqui reunidos, por todas as pessoas que nos pediram orações, que esta graça que recebemos pelo teu corpo e sangue, possa alcançar também aquelas pessoas, que por diversos motivos, não puderam se aproximar de vós na Eucaristia. Que a vossa graça, Senhor, possa chegar aos corações de todos, que a vossa bênção possa ser derramada, que o teu Espírito Santo possa ser infundido nos corações de todas as pessoas. Te pedimos, Senhor, esta graça, pela intercessão de Santa Rita e de vossa boa mãe e nossa mãe, Maria Santíssima. Nós te adoramos, bendizemos e glorificamos. Glórias e louvores a ti, Senhor. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou, quem sou, ao enxergar tua grandeza em minha pequenez. Eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti reiner, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida, como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Me abandonarei em ti, Senhor, meu amor. Em teu altar, Senhor, meu amor. Em teu altar, Senhor, meu amor. Me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. Senhor, meu amor. Em teu altar, Senhor, meu amor. Oremos. Ó Deus, ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 São poucos Maria, Mãe Rainha das Vocações, rogai por nós Agradecemos todos aqueles que participam conosco Que valorizam esse tempo bonito na vida da nossa comunidade Esse tempo de novena e festa em louvor a nossa padroeira Agradeço de coração o Padre Beneval pelo sim E olha que quando eu o convidei ele foi pronto na resposta E hoje mesmo com dificuldade no seu veículo Ele me mandou uma mensagem com toda atenção logo cedo Padre não preocupa, tive um problema no meu veículo mas eu chego a tempo Eu falei para ele, não preocupe o senhor que a missa é sete e meia Ainda falta muito tempo Então, obrigado Padre pela boa disposição Vou contar duas curiosidades para vocês Sobre o convívio do Padre Beneval e eu Nós nos preparamos para entrar no seminário juntos E tudo de maneira muito discreta Nosso pároco em Campo Norte era o Padre Inocêncio E nós fizemos o nosso caminho vocacional No silêncio, na descrição Eu tinha 15 anos Eu tinha 19? Eu 15 e o Padre Beneval 19 anos Fomos para os encontros e tudo Como eu disse, de maneira muito serena, tranquila Para fazer um bom discernimento E a minha mãe era professora dele E também minha, de geografia E aí saiu um burburinho lá na cidade Que nós íamos para o seminário E a minha mãe chegou um dia na sala E começou a pressionar ele Estão dizendo que você, mas o Gilson vai para o seminário Isso é verdade? E aí ele ficou todo sem jeito Falou para mim, rapaz, você não contou para a sua mãe que você vai não? Eu falei, ainda não E aí ele falou, pois é, ela está me pressionando Eu falei, fala que você não sabe de nada Eu contei lá em casa que eu ia para o seminário No dia 1º de janeiro Nós entramos no dia 21, não é isso mesmo? 17? Dia 17 de janeiro nós entramos no seminário Então, o Padre Beneval e eu Vivemos esse tempo bonito de preparação O Padre Inocencio na época perguntou Se nós queríamos uma missa solene Para envio do seminário E nós dissemos que não Nós queríamos algo simples, discreto O que queríamos era viver bem a nossa vocação Maxwell sabe um pouquinho disso também Que ele participou também desse processo Então, obrigado Padre, Deus abençoe Segunda curiosidade Na paróquia do Padre Beneval Paróquia Nossa Senhora do Pilar Existe uma fábrica de hóstia As hóstias que nós comungamos na missa aqui São fabricadas lá na paróquia dele E nós adquirimos E são de muito boa qualidade Obrigado Padre por esse serviço também Prestado a nossa diocese Agradeço Maxwell, Fabi Toda a turma do Ministério de Música Amigos queridos também De longas datas Que Deus abençoe e retribua vocês Gente, a nossa festa continua Amanhã, quinto dia da nossa festa Nós rezamos com o Padre José Adenes Acho que amanhã é pelos profissionais da educação É isso? Confere aí pra mim Esqueceram do panfleto? Aqui Amanhã, terça-feira Rezamos pela paz nas famílias A nossa intenção do dia Paz nas famílias Celebra conosco o Padre José Adenes Quero Chamar agora Aqui à frente Os profissionais da saúde Que rezam hoje conosco Médicos, enfermeiros Psicólogos, odontólogos Todos aqueles que lutam e labutam Nessa atividade De cuidado com os enfermos Isso, bonito Queremos pedir a Deus Uma bênção especial pra vocês Santa Rita Era muito dedicada com os enfermos Toda a vida de Santa Rita Foi de extrema dedicação aos enfermos Quando jovem Depois de casada Também E no convento Era sempre procurada Embora fosse um convento De clausura Quando alguém tinha Alguma enfermidade Santa Rita era Procurada Então Nós pedimos hoje A bênção especial De Santa Rita Pra vocês Podem virar pra cá Pro altar O Padre Beneval Vai dar a bênção Com a imagem Com A relíquia de Santa Rita Senhor Jesus Cristo Diante do vosso altar Queremos apresentar Todos estes profissionais Da saúde E invocar a vossa bênção Sobre eles Para que Santa Rita de Cássia Padroeira desta comunidade Possa interceder Junto a vós Junto ao vosso coração Sacratíssimo Derramando sobre eles Uma chuva de rosas E as vossas bênçãos Enviai Senhor A vossa bênção E a vossa graça Sobre estes profissionais Protegendo-os De todos os perigos Corporais E espirituais Que eles possam Auxiliados pela vossa Divina sabedoria Encontrarem os recursos Adequados Aos tratamentos Dos nossos irmãos Enfermos E que desça sobre eles A vossa bênção Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Padroeira Agora as pergílios Com a água benta A vocês que labutam Na saúde Nossa gratidão Estou vendo alguns Que ficaram com vergonha E não vieram aqui a frente Nós rezamos por vocês Também E agora eu convido Todos vocês Estendam as mãos Junto com eles Padre Beneval Vai dar A benção Da saúde Todos nós Passamos por Enfermidades Do corpo E da alma O Senhor O Senhor esteja Convosco Olhai com bondade Ó Pai As pessoas idosas E as enfermas Que sofrem Na solidão Ou na doença Que elas sejam Sempre amparadas Pela nossa caridade fraterna Pela providência De Deus Em suas vidas Pelo auxílio Necessário Dos profissionais Que desça Senhor Pela intercessão De Nossa Senhora De Fátima E de Santa Rita De Cássia A benção E a proteção A graça Da recuperação Da saúde Para todos Os nossos irmãos Os vossos filhos E filhas Aqui reunidos Enviai sobre eles Senhor A vossa benção Deus Pai Vos dê Sua benção Deus Filho Conceda Saúde A saúde Aos enfermos E Deus Espírito Santo Ilumine A todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Convido os nossos festeiros Agradeço a presença De vocês Para trazer Uma singela lembrança E falar Ao nosso Amigo Que hoje celebra Conosco Padre Beneval Em nome de todos Os festeiros E de nossa comunidade Queremos agradecer A sua disposição Em estar aqui Para celebrar Conosco Essa trezena Que está muito bonita E abençoada E dizer Que é sempre Um prazer Receber o senhor Aqui Que Santa Rita Interceda Por você Pelo seu ministério E que você Sempre Esteja Do lado Dela De Jesus E que A sua santidade Seja Vitoriosa Muito obrigada Obrigado Obrigado Agradeço Ao convite Do padre Gilson Jardini Ele falou Que ia para o seminário No dia 1º de janeiro E nós entramos No dia 17 Eu falei Faltava menos De uma semana Então foi Uma surpresa Para todo mundo Na verdade Só minha avó Que sabia E eu pedi segredo Ela ficou Muda Graças a Deus Ele só falou No dia mesmo Então a bênção De Deus E temos outro padre Também De Campinoche Padre Luvanor Nós somos três Que saímos Praticamente Na mesma época Frutos da oração Do povo de Deus Pelas vocações E nós devemos Sempre rezar Pedir a Deus Sempre que envie Operários para a Messe Amém Agradecendo também As pessoas Que nos visitaram Que estão visitando E participando Desta Santa Eucaristia Vamos rezar juntos Sabe Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Amém Amém Meus irmãos e irmãos Meus irmãos e irmãs A alegria do Senhor Seja sempre a vossa força E de paz e de paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Aleluia Aleluia Em cada passo Em cada prece No menor gesto Lá estarás No meu silêncio No meu falar Mãe vem comigo Sempre está Nas minhas dores E alegrias Todo momento Lá estarás No pensamento No meu olhar Mãe vem comigo Sempre está Sou todo teu Oh mãe Sou todo teu Maria Sou todo teu Guarda no céu O meu lugar Sou todo teu